E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Leo Bros e no vídeo de hoje eu tenho pra vocês um gameplay de Hygol Purset, um jogo para PC E agora vou fazer um resuminho que eu fiz aqui do jogo Em Hygol Purset você deve pilotar o seu carro por acidentes e ruas movimentadas, desviar de pedestres e outros motoristas enquanto combate agente inimigos O game é em 3D, tem efeitos visuais sonoros bem legais, além de uma infinidade de armas para você usar contra os agentes inimigos Vamos iniciar o game então Isso aí então galera, vamos iniciar aqui o game Essas aí são a apresentação né, temos algumas marcas muito conhecidas, jogos de pontuação, jogos de recordes Essa aqui é Retrospect, uma grande empresa de jogos E esse é o jogo aí, Hygol Purset, um jogo de PC muito bom, que foi lançado em 2003 no mundo né Em 2005 foi lançado no Brasil, nos outros países, nos outros lugares, foi em 2003 Temos aqui o New Game, que viu High Scores Aqui no View High Scores você vê os recordes das pessoas na internet e até os seus recordes Upload High Scores, você deleta seus recordes Aqui em About High Purset você vê informações sobre o jogo Os Options, você mexe aqui nos gráficos, você pode ver, deixar um pouco melhor, um pouco pior Vamos aqui em Sound, aqui em Sound Options você pode mexer nas músicas Mas é bom você não trocar as músicas, porque a música desse jogo é muito boa São músicas de rock bem legal Aqui o Control Options Aqui você pode mexer para ter Joystick, como eu vou jogar com Joystick aqui Você pode mexer no Joystick, mexer na dificuldade, nos menus e outras coisas Aqui no High Scores Options, você pode futricar aqui, mexer nos Options E beleza, vamos iniciar esse game aqui de uma vez Vamos aqui no New Game E a jogabilidade desse jogo é bem simples, bem fácil E assim, se você apertar para cima, ele acelera, ele anda Se você apertar para as setas esquerdas e direita, ele vai para a direita ou para a esquerda E para você acelerar, você aperta para cima É um jogo muito bom para PC É o primeiro gameplay de PC que eu trago para vocês Vai vir várias para o canal Esse será o primeiro E esse jogo aqui é um jogo de pontuação, um jogo de recorde Um jogo bem legal Porque esse jogo aqui existe até campeonatos Se vocês quiserem, eu deixo na descrição do vídeo os sites que tem que fazem os campeonatos Eu nunca participei desses campeonatos, mas existe campeonato desse jogo E é um jogo muito bom, né É um jogo que você tem que fazer pontuação Esse jogo aqui, eu abaixei, eu comprei ele, né Eu até baixei Eu tenho ele abaixado, mas eu também comprei esse jogo Eu tenho em CD esse jogo Porque é um grande jogo, então eu botei ele num CD Esse jogo também tem poderes, né Vamos dizer assim, né Ele tem coisas mais aprimoradas no carro Mais para frente a gente vai conseguir achar uns caminhão Que vão nos dar poderes Vão dar forma para a gente ter poderes melhores Então assim, vai ter três poderes, né Aqui ó, agora aqui é uma era moça Tá falando algumas coisas Significando que vai vir esse caminhão aí agora Que vai me dar um poder Então cada caminhão dá o seu próprio poder, né Que é para a gente conseguir matar os inimigos mais rápido Todos os inimigos são fáceis Só que tem alguns que são bem chatos Que são os roxos, os amarelos e entre outras cores Esse poder que nós conseguimos aqui agora Opa, beleza Esse poder que eu usei aqui agora É o poder da fumaça Que serve para quem estiver atrás de você em algum carro Você usa fumaça e dá um soco bem louco e mata Dá uma jogada ele para o canto e mata Eu estou usando aqui o... Opa, peraí Beleza Eu estou usando aqui o botão X Do meu joystick de computador Mas se você estiver jogando no teclado Use o espaço Que é o botão para você usar Para você jogar esses inimigos para fora Os poderes, né Vamos diminuir aqui a nossa cilindrada Beleza Me deu uma bimbada bem louca ali E eu perdi o meu carro Vamos para a próxima vida São três vidas Depois você fica com o game over Perde o seu... A fase de início Desde o início, né Vamos entrar nesse... Vamos entrar nesse... Esse caminhão aqui Cadê o caminhão? Beleza Vamos entrar aqui Que eu acho que nesse aqui ele vai dar um poder Ou ele vai encher na sua vida Tem alguns caminhões que enchem a sua vida Opa O que aconteceu aí, caminhão? Beleza Esse aqui, deixa eu ver Esse aqui não me deu nenhum poder Ele apenas encheu a minha vida Mas como a minha vida já estava cheia Não adiantou em nada Sempre quando a gente tiver bem pouca vida Esse caminhão aparece para nos ajudar Então beleza Vocês perceberam que esse jogo tem uns gráficos muito bons Uns gráficos bem... É legal E é um grande jogo para vocês jogar e se divertirem Porque eu já me diverti bastante com esse jogo E é muito bom Agora tem aqueles carros verdes ali também Que atrapalham bastante Toma cuidado Tem esse helicóptero também Que agora ele vai ficar dando esses tiros Que acabou de dar um tiro no meu carro Essas bombas que ele joga E pode explodir o carro Como explodiu ali o meu Eu vou jogar aqui Esse gameplay vai ser um gameplay curto Porque eu vou jogar até dar o game over E depois eu vou jogar mais uma vez até dar o game over E esses carros estão me atrapalhando Beleza Estou com minha vida mal Muito mal Opa Opa Diminui aqui Vamos esperar esse caminhão passar Beleza Agora ele me deu aqui uma chutada para o lado E eu morri Vamos escrever aqui o meu nome Leo Bross Beleza Leo Bross Estamos aqui com o primeiro Highscore E eu deletei os highscore Para mostrar para vocês Você percebeu que tem um código ali embaixo É o código que você usa no site Para você poder mostrar o seu score Para as pessoas pensarem que você não está Usando shit nem nada Fiz 10.004 pontos 8 km E vamos mais uma vez Talvez eu vou jogar até mais uma vez Ao não ser essa E o que eu queria comentar Queria falar para vocês Que esse jogo aqui são de fase Você vai fazendo uma viagem bem longa E passa por fases Por cenários diferentes Então essa aqui é a primeira fase Nós estamos numa Vamos dizer que nós estamos numa floresta Nós estamos com cenários de floresta do lado Com várias árvores Várias pedras Bastante grama E depois mais para frente vai ter a fase do deserto Depois vai ter uma da praia E eu não lembro mais direito Porque faz bom tempo que eu não jogo esse jogo Mas esse jogo aqui é muito bom E tem várias fases Eu não finalizei Eu nem fui bem no final do jogo Por causa que finalizar não tem como Por isso que ele é um jogo de recorde Isso aí agora o outro me deu uma Deu uma chutada em mim ali O carro E novamente perdi uma vida Eu não sou bom nesse jogo Mas antigamente eu era bom Quando eu nem gravava os vídeos ainda Para o Youtube Eu era bem viciado nesse jogo Jogava bastante esse jogo Mas agora como eu estou uma bosta E eu estou bem ruim Beleza Agora vamos tomar cuidado aqui com esse carro Esse carro aqui é bom Você jogar ele bastante para o lado Para ele morrer Morre Quebra Ah maldito Estou com a minha vida mal Mas beleza Vamos mais para frente aqui Vamos tomar cuidado com esse bicho Sai daqui carro Esse aqui é um grande jogo de carro Ele tem bem Estilo de jogos Ele tem bem o estilo de Um jogo que Ai maldito Ele tem bem o estilo de um jogo de De Nintendinho Que tem o nome né Um jogo de Nintendo 8 bits Um jogo de carro De Nintendo 8 bits Que eu esqueci o nome Um jogo muito bom Só que ele é bem parecido com esse aqui Apenas que os Os design Tudo mudou um pouco Mas ele é o estilo desse jogo aqui Opa Beleza Agora Dei uma bimbada nele ali Bem louca Sai daqui garoto Agora Toma Cada carro que você mata Você consegue uma pontuação Por exemplo Se a gente matar esse amarelo Aqui a gente vai conseguir mil Aquele roxo a gente ganha quinhentos E tem o verde também Que a gente ganha mil e quinhentos Tem um outro que a gente ganha dois mil Mas cada um ganha sua pontuação certa Eu já tomei minha vida bem mal aqui Então eu posso morrer a qualquer momento E o detalhe aqui Ah Opa maldito Entenda aqui Cada carro que você vê Opa Morri Ah Beleza Vamos voltar aqui Explodir meu carro ali Mas vamos continuar Como eu estava falando antes Ah Opa Espera aí Ele não deixou Eu fazia aqui a manobra Deu game over novamente Eu vou mais uma vez Eu sou uma porcaria Vou botar o Leo Bros K Agora aqui Fizemos 5km Fizemos 5km Bem menos do que antes E vamos aqui nos options Que eu vou deixar para jogar no teclado Vou botar aqui bem rapidinho Para não perder tempo Durante o gameplay Só vou botar aqui Para deixar no teclado Por causa que eu gosto mais de jogar no teclado Não sou muito jogando no joystick Eu estava jogando antes no joystick Agora eu vou jogar no teclado Vou fazer mais aqui Uma parte desse gameplay Depois que eu terminar Depois que eu der o game over aqui Aí Eu vou Parar o gameplay Vamos lá então Isso Dá-lhe uma chutada nele Vamos indo então Tomar cuidado aqui Com essas partes aqui Isso aí Quando você mata com um carro Que não é carro para você matar Você perde o score Então você perde a sua pontuação Ele para Aí depois Só depois de um tempinho Ele volta com a sua pontuação Opa Vamos indo Eu quero mostrar para vocês Como é a segunda fase Provavelmente eu não vou começar Eu não vou poder mostrar para vocês Como é a terceira né Por causa que a terceira É a fase Ela é bem difícil de chegar Até a segunda Ela já é difícil Beleza ali Morri Eu estou bem ruim Nesse jogo Faz um bom tempo Eu não jogo Mas Vamos lá Agora sim Agora vamos Vim para cá Sai daqui carro verde Vamos mais para cima Agora sim Estamos aqui Com bastante mar Em volta Sai daqui Bicho Isso garoto Vamos lá Músicas aí Bem legal Vamos lá Vamos lá Sai daqui Beleza Agora aí a aeromoça Está falando alguma coisa Não sei o que que é Beleza Ela avisou que vai ter um poder A frente aí né Sai daí carro Maldito Agora vamos ver Que poder é esse Antes conseguimos Poder da fumaça né Mas agora a gente vai conseguir Um novo poder Ai Maldito Para de fazer voltinha Ai meu Deus Eu estou com pouca Pouco coração Vocês perceberam que aquele ali É um coração que A gente vai perdendo vida né E aquilo ali que é a nossa vida Nossa Eu vou morrer Com esse jogo aqui É um jogo de recorde Também né Mas recomendo você jogar o 1 Porque eu acho que o 1 É bem melhor E bem mais desafiador É um jogo bem desafiador Essa diversão Desse jogo é bem legal Para quem gosta de De rock Esse jogo aqui tem Algumas sons Durante o game Tem algumas músicas De rock né Agora a aeromoça Está avisando que vai começar A vir Aqueles malditos Daqueles Opa Tem um poder ali na frente Vai começar a vir O helicóptero Para nos atrapalhar Jogar essas bombas Malditas E agora a gente vai conseguir Um poder Vamos lá então É o poder do míssel Esse poder é um Poder muito bom Ele é Pelo que eu saiba Ele é infinito né Não tenho certeza disso Mas ele é um Poder bem legal Se você tiver Algum carro atrapalhando Na frente Use esse Poder bem louco aqui A melhor coisa que você tem que fazer Dá uma freada bem louca Oh Maldito Dá uma freada bem louca ali E dá tiro naqueles inimigos Beleza então galera Eu acho que vou fazer mais uma vez Vou jogar mais uma vez Agora eu fiz 7km Vou fazer mais uma vez Como eu gosto muito desse jogo Vou jogar mais uma vez E depois deu Depois eu vou finalizar o vídeo É que como eu gosto bastante desse jogo Eu vou mostrar pra vocês Mais um pouco da Minha jogatina aí Eu sei que eu estou sendo bem ruim Sai daqui carro Mas vamos lá então Vamos vir aqui Dá uma bimbada nele Isso garoto Vamos pular aqui Bate aqui Agora vira aqui Isso Vamos lá então Agora vamos tomar cuidado Nessa parte aqui Vamos dar uma virada aqui Agora vamos tomar cuidado Aqui vai vir dois carrinhos Maldito Isso garotão Vamos lá Opa Teve uma pedra bem louca aí Na Na faixa Minha vida Minha vida já está bem mal Não estou mais acostumado A jogar esse jogo Eu jogava Como eu tinha falado antes Eu jogava quando eu não fazia vídeos Para o Youtube Eu nem imaginava fazer vídeo Eu jogava esse jogo aqui Bastante Eu não lembro quantas A minha apontação A minha maior apontação Mas eu lembro que eu consegui fazer 100km Mas mais disso Eu não lembro se eu consegui fazer Mas vamos lá então Tinha duas passagens ali Tem a direita e a esquerda Para a gente poder Continuar Para a gente poder Escolher a faixa Ou escolher da direita Cadê o caminhão? Beleza Está aqui o caminhão Agora a gente vai poder Entrar aqui Isso Agora a gente vai conseguir o poder Vamos ver Eu acho que é o Da fumaça O smoke screen Eu acho que é Não Eu oi Eu E o slick É o slick Isso mesmo Esse poder aqui É um tiro Ele é um tiro Você dá um tiro nos carros Beleza Isso Vão ficar dando tiro aqui Para matar todo mundo Esse tiro aqui Ele é bem eficaz Se tiver algum carro roxo Desses aí Fica dando tiro nele Bem loucamente Loucão E aí você vai conseguir Beleza Aí você vai conseguir Conseguir bastante pontos Mas não mate os outros Carros normais Que daí você vai se ferrar muito E toma Isso garotão E aí Consegui 500 pontos Vezes 3 Isso garoto Toma Vamos dar mais uma Vamos dar mais uma aqui Conseguimos mais 500 pontos Estamos com 9000 pontos E alguns quebrados Isso 500 pontos Galera Tem mais um poder Ali Que tinha passado Que era um caminhão verde Conseguimos o poder Do míssel Esse caminhão E vamos lá Opa Fica aberto aí caminhão Tá me trolando aí Então tá Não quer vir Opa Não quer vir Então não vem Vamos continuar O caminhão tá ali mais a frente Eu vou tentar buscar ele Às vezes não dá né Mas vamos lá então Tá aqui o caminhão Beleza Opa Caminhão Maldito Aí ele fica Bimbando E ele não deixa a gente Tomar cuidado Pra Dar-lhe um golpe Nesses caminhão Bem louco Tá vamos lá então Já estou aqui com 10 mil pontos Mais ou menos isso Toma Agora vem escolher Helicóptero aí Antes a aeromoça Tinha dito que ia vir né Eu não sei bem Se é uma aeromoça Mas parece a voz De aeromoça É uma moça É uma garota No vídeo No jogo Que fala isso Beleza Agora vamos tomar cuidado Com esse carro amarelo Ele tem algumas facas Na ponta Do seu carro Bem no lado Então Opa garoto Então não pode Bater bem no canto dela Cadê o caminhão Caminhão não apareceu Então beleza Vamos continuar Eu tinha visto um caminhão ali De míssil né Um caminhão que nos dá O poder do míssil Mas ele não apareceu Perdi mais uma vida Por causa desses malditos Desses carros Mas vamos continuar O nosso gameplay Porque esses carros Não vão nos atrapalhar Eu acho né Só que conseguimos 500 pontos E consegui fazer O que eu queria mostrar Para vocês A segunda fase Como eu tinha falado No início do jogo Isso aqui é um É uma viagem né Um passeio que a gente faz E agora nós estamos aqui Na parte do deserto Vamos lá então É bem difícil Aqui Ele descorrega bastante Então toma cuidado né Opa Opa Agora aqui na frente Morri Eu ia conseguir uma vida Mas não consegui Consegui 13.622 pontos E vamos lá então Minha pontuação máxima Nesse gameplay Foi em 9 km E isso aí então galera Eu vou terminando o vídeo Por aqui Porque eu vou Só queria mostrar para vocês Esse gameplay Desse jogo Desse grande jogo De PC E se vocês gostaram Se inscrevam no canal Dê um like No vídeo favorito Isso ajuda muito o canal E até o próximo gameplay Tchau